De novo o Pepe, enfiada de bola nas costas, a marcação para Vitor Ferraz, invadiu a área, tem cruzamento! Gol! Olha ele aí! Aí o Nenê, empurrando lá do outro lado para o avanço de Heiner, ele chega cruzando! Gol! Ainda Jean-Pierre, dribla um, passa no meio de dois, Bruno Cortez, será que dá? Chegou, cruzou, Kound de ponta de chuteira, dividiu o Pepe, pênalti! Aos 38, é pênalti para o Grêmio! 42 minutos e meio, Jean-Pierre partiu, bateu! Gol! Inconformado porque o Juizão deixou o jogo seguir, Elvis domina, ajeita, Williams para disparar no canto, Vanderlei! Pega, solta e torna a pegar! Devolução é no Heiner, encurtou o caminho dele e o Pepe, Iago, descolou o cruzamento, o toque de cabeça, Vanderlei! Ainda o Cuiabá, uma defesaça de Vanderlei, Heiner cruza, a sobra de bola, Vanderlei de novo! Aperta o Willian Santana na trave! Pressão total do Cuiabá e o Grêmio se safa! Dois milagres de Vanderlei e ainda a trave para salvar o Grêmio! No que apertou, no que desceu, o Cuiabá incomodou, irrita o Renato! Como se safou o Grêmio desse, hein, PVC? Faz uma bela a partir do lateral, o Heiner, mas não pode ter tanto espaço para cruzar! Perdigão vai ser a primeira atração, a próxima atração do Cuiabá, que aqui ataca, vai tentar um chute de longe! Pode botar mais uma finalização aí, PVC! Reinicia, vamos ver a tentativa de chute, mais um de longe, Vanderlei! A bola bate praticamente no peito do goleiro e sobra! Jean-Pierre, limpa do Iago, boa bola no Matheus Henrique! Recebeu de volta Jean-Pierre, João Carlos para fazer a defesa! Assim, Tassiano, o Tchurin então deu o passe e vai se colocar dentro da área! Tassiano para Matheus Henrique, João Carlos, espalma! Cortez, linha de fundo, Tassiano perdeu! Aí o lançamento na direção do Tchurin, Tchurin contra João Carlos, o João Carlos sai da meta, deu um presentão! Tassiano de muito longe, tentou encobrir e botou pra fora! Tassiano de muito longe, tassiano de perto, boas e botou pra fora! Tassiano de muito longe, tassiano de muito longe, tassiano de muito longe! Legenda por Sônia Ruberti